Que agora nós vamos falar de um assunto que é sempre notícia aqui dentro do BG Manhã. Vem aqui comigo. A tipificação do crime de zoofilia foi aprovada pela Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal ontem. O texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça antes de ser submetido ao plenário da Casa. Esse projeto de lei teve origem na Câmara dos Deputados e pretende alterar duas legislações. A de crimes ambientais e a que dispõe sobre a prisão temporária para tipificar como crime essa prática de ato libidinoso ou relação sexual com animais. E garantir a prisão temporária desse autor do delito. A gente já trouxe inúmeros casos que aconteceram aqui no Piauí, infelizmente. E sobre esse assunto eu recebo agora aqui em nosso estúdio para uma conversa com o advogado Heitor Bezerra. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio aqui do Balanço Geral Manhã, Doutor. Para a gente falar desse assunto, que é um assunto que eu acredito que choca a população. Recentemente a gente trouxe um caso de um homem que estuprou uma cadela. Não é algo que é difícil de encontrar aqui no Piauí, principalmente em regiões do interior do Estado. E agora esse assunto, ele está em pauta no Senado, ele está em pauta no Congresso. Isso é importante, porque para trazer realmente essa penalização de um crime tão monstruoso. Bom dia, seja bem-vindo. Com certeza, bom dia. Primeiramente, agradecer ao convite de vir aqui, tratar de um assunto tão importante para a causa animal. Como você bem falou, essa questão do crime de zoofilia é uma conduta que, quer queira ou quer não, a falta de conhecimento, a um certo costume que existe em certos interiores, ainda é comum você encontrar esse tipo de prática. E nada melhor do que você tipificar essa conduta e reprimir essa conduta através dessa previsão expressa, através desse projeto de lei. Nós temos uma lei de 98, que é a lei de maus tratos, e lá são caracterizadas várias condutas. Esse crime de zoofilia, ele já é enquadrado por essa lei, mas de forma mais geral. Através desse projeto de lei, que é o 1494-2021, tenta-se dar uma conduta específica ao crime de zoofilia, tanto como dar uma pena maior para esse crime. A importância da tipificação é exatamente isso, é trazer essa carga mais pesada de pena realmente, para que isso seja combatido. Isso tem a ver com números. Exatamente. Primeiramente, quando você tem aquela conduta específica, por exemplo, nesse artigo, nesse projeto de lei, na verdade, ele traz a conduta de você ter essas relações sexuais, esses atos libidinosos com espécies não humanas. Então, qualquer ato, naquele sentido, seja com qualquer for o animal de espécie não humana, ele é caracterizado dentro do crime de zoofilia. E a pena, diversa daquela prevista no artigo 32, é uma pena maior, de 2 a 6 anos de reclusão. Então, além de multa e a proibição de guarda do animal. Então, você tem uma pena bem mais severa para essa conduta específica. E algo bem marcante nesse momento, essa discussão, porque nós estamos no Abril Laranja. É um mês que traz essa carga de causa relacionada aos animais, a extrato que é dado hoje aos nossos animais. São muitos crimes. Infelizmente, os números são preocupantes. E a gente está aqui, realmente, revisando, né, seria isso, essas leis. Que elas precisam, sim, ter essa sobrecarga maior de pena, né, para evitar. Exatamente. A questão do animal já é uma mudança que a gente percebe na sociedade, né. Deixou de ser aquele ser como objeto. E hoje nós temos aquela visão do animal como um ser senciente. Um ser que sofre, um ser que sente e que, por isso, merece toda a guarida do direito para que haja a proteção do seu bem-estar. Então, essa é a importância de uma lei como essa. E essa tipificação também traz um alerta junto disso tudo, que é a questão da denúncia, né. Existem muitas pessoas que flagram essas situações e, às vezes, optam, escolhem não denunciar. E essa tipificação, ela mostra para a sociedade que é algo que não é legal. Isso não é permitido. Exatamente. Tudo passa, como você bem falou, pela denúncia. A partir do momento que eu vejo, que eu sei que aquilo é contrário à lei, eu tomo a liberdade e tomo o dever, a responsabilidade de denunciar e comunicar às autoridades sobre essa conduta. Doutor, o senhor que acompanha aí todo esse processo no Congresso Nacional, as chances são grandes, né, disso passar e disso para frente, realmente. Bom, nós temos aí um Congresso que cada vez mais, como bem disse, é um reflexo da sociedade. Nós temos aí cada vez mais essa preocupação em relação à causa animal. Então, provavelmente, nós temos aí um projeto que tem grandes chances de ser aprovado, não só porque é um reflexo da sociedade, mas porque é importante para a causa animal e porque é dotado de total sentido para que seja aprovado. Ô, doutor, eu agradeço demais a sua vinda aqui a esses, todas essas informações para o nosso telespectador. A gente está aqui para isso, para prestar um serviço e para noticiar realmente o que é importante, o que acontece aqui dentro da sociedade. O senhor é muito bem-vindo a voltar sempre diante desse e de outros assuntos. Um excelente dia. Eu que agradeço. Obrigada novamente. E é o seguinte, essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram. E é o seguinte, essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram. E é o seguinte, essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram.